Eu sei, é errado o que estou fazendo Ficando com várias ao mesmo tempo Nem faço questão de trocar por vetor No meu celular chamo toda de aula Já tive sentimento, também já amei Pena que eu era um de nós três De tanto colecionar decepções Então me tornei enganador de coração Tô fazendo com ela o que fez comigo Melhor iludido que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpa é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludido que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpa é você Eu sei, é errado o que estou fazendo Ficando com várias ao mesmo tempo Nem faço questão de trocar por vetor No meu celular chamo toda de aula Já tive sentimento, também já amei Pena que eu era um de nós três De tanto colecionar decepções Então me tornei enganador de coração Tô fazendo com ela o que fez comigo Melhor iludido que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpa é você Fazendo com ela o que fez comigo Melhor iludido que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpa é você Tô fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludido que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpa é você Fazendo com ela o que fez comigo Melhor iludido que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpa é você Nos teclados, meu parceiro Zezinho Na guitarra e vocalista, meu amigo Marcos Na guitarra base, meu parceiro Jefferson Edinaldo, Subabadão, Xonega Eita nóis Vamo no seu lugar Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Tente entender Foi melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vamo e vêm Vamo e vêm Vamo e vêm Vamo toda estação Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vamo e vêm Vamo toda estação Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração Vamo e vêm Vamo e vêm Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz O resto tanto faz Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vamo e vêm Vamo e vêm Vamo toda estação Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vamo e vêm Vamo toda estação Música 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 Acesse o nosso site www.albertos.com.br Segurador na chuta, alô Léber, alô Naclar Todo mundo que eu encontro quer saber Se eu ainda sinto falta de você Não respondo, mas meu peito Tenho vontade de dizer Outro amor Nunca mais Nunca mais Minhas noites são vazias sem você Os meus dias são escuros Sem te ver Minha vida é tão triste Desde que você partiu Outro amor Nunca mais Nunca mais Eu queria Tanto, 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 te esquecer Mas em todo Vejo um pouco De você Sem destino Vou sozinho Com você No coração Outro amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais É pra você É pra você Dançar É pra você Dançar Minha vida é pra você Minha, você é minha menina Como eu te Como eu te quero Oh, linda Fazão da minha vida Fazão da minha vida Eu te veneno És a minha preferida Minha estrela colorida Linda Linda Para o céu És a minha preferida Minha estrela colorida Linda Para o céu Quero ter você Não quero nem saber Vem me enlouquecer Me mata de prazer Não me deixa assim Vem pra junto de mim Quero ficar junto de você Até o fim Oh, linda Minha linda Vem pra mim Quero ter você Não quero nem saber Vem me enlouquecer Me mata de prazer Não me deixa assim Vem pra junto de mim Quero ficar junto de você Até o fim Oh, linda Minha linda Vem pra mim Simão Xô mega Ao vivo pra você Menina Você é minha menina Como eu te quero Oh, linda, razão na minha vida, eu te veneno És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, alucero És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, alucero Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer Não me deixe assim, vem pra junto de mim, quero ficar junto de você até o fim Oh, mina, minha linda, vem pra mim Oh, mina, minha linda, vem pra mim Lá, minha linda, vem pra mim Lá, minha linda, vem pra mim Acordei mais uma vez, em dia na dor O teu cheiro empregna na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor e o coração entrou na forca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amapulto só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amapulto só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro empregna na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor e o coração entrou na forca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amapulto só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amapulto só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amapulto só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amapulto só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Fazer uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rolam vaga De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabe o tempo que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Imagina se ele falasse nega Aquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sua mão, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tempo que a gente apontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Lovador Samega ao vivo Leva a dança nega Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso de terror Do seu titular Seria o jeito certo E meu coração Do seu corpo mais esperto Não bate se evite forte Onde tem que ser descreta E checa seu sentimento Em que teoricamente tinha que ser Apenas com o objeto Apenas com o objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o amante quer ser algo mais Só faz amor selvagem Quero te acordar Sem maquiagem Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso de terror Do seu titular Seria o jeito certo E meu coração Do seu corpo mais esperto Não bate se evite forte Onde tem que ser descreta E checa seu sentimento Em que teoricamente Tinha que ser Apenas com o objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te acordar Sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te acordar Sem maquiagem Você é um Que sonhei É a luz que ilumina As minhas manhãs E os meus dias Estou feliz Estou feliz agora com você Não há nada Que perfeita e menor São misturas completas Para amar Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Nova dança Esse mundo está dentro de nós Nossas ideias Nossas ideias Nossos sonhos E tenho razões E mais razões E mais razões Pra te querer Como fogo Como um rio Como um rio Uma semente Que brota E brota Ao mistério Do nosso amor Que não tem fim Que não tem fim Que não tem fim Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Estou perdendo a razão Não faz assim Com o meu pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Lava dança Lava dança legal Sucesso Lava dança legal É o todo lavadeiro Lava dança legal Eu falei Que eu ia te esquecer Mas eu menti E tentei Eu fiz e tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Tanto mal Pensando que o seu todo É normal Mas não E aí Eu não posso Perecer Tanta dor Encontrei Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas é que o coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudades De você De você Paro pra pensar E eu lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu tava o jeito Da boquim Pra te tirar aqui De dentro De dentro De mim Sucesso Sucesso Pra você Basta Lavadeira Alô William Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas é que o coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudades De você De você Paro pra pensar E eu lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu tava o jeito Da boquim Pra te tirar aqui De dentro De dentro De mim Paro pra pensar E eu lembro de você Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu tava o jeito Pra te tirar aqui De dentro De dentro De mim Sim Simbora Moçada Zezinho Vamos te gravar Eu não soubega Eu não soube Eu não soube Eu não soube Eu não soube Você tem um brinco no olhar Que me deixa louco Hipnitizando sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de orgão Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Você tem um brinco no meu olhar Que me deixa louco Hipnitizando sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de um cará Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Despertando essa paixão louca O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Pra mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Lá deu tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Salve todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Segura Vem com a todos Com o meu sangue Com o sangue eu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Pra mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Pai do tudo pra te seguir Pai do tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Desce e come na minha vida Desce e come na minha vida Desce e come na minha vida Sera todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe e come na minha vida Mexe e come na minha estrutura Sera todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Que o Senhor é meu bem maior Música Alô, Joãozinho Eu parou de beber Toma aqui a chave do carro A intenção A intenção é ficar ruim A intenção é ficar ruim Volta pra casa Carregar Do bebo E o prejuízo E o prejuízo E o prejuízo amanhã eu vejo Alô, Cezinha Alô, Cezinha Alô, Nalvinha Alô, Nalvinha Alô, Cezinha Já doei Mas hoje não dá Mas hoje não dá Tanto fiz Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Me cansou Na minha cama Se faz tanta paz E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tava a se entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Sem nem te dizer Mas já superei você Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que canso Na minha cama Na minha cama Você faz tanta falta Que meu coração Te expulsou Não tem mais Se eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Eu te esquecer Eu te esquecer Foi, mas não é mais Mas não é mais A notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida A número da minha vida Sem nem te dizer Mas eu já superei você Alô, Ilha Hasta Lavadeiro Lá para dançar Lá para dançar Lá para dançar Lá para dançar Estava tão triste Estava tão triste Quando ela apareceu Os olhos que passeiam Logo estremeceram Meus amigos falam Que sonham demais Mas é somente ela Que me satisfaz Mas É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que me falo Sou um sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é o morango Aqui do manese Saiba não resisto A prata peste Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher Eu vou até pra guerra É bom É bom É bom É bom É bom É bom Se ela é o morango Esse é o batidão E se ela é o morango É bom 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 Simbora, simbora moça Alô Victor Bruno Simbora Simbora É bom É bom Já nem E mesmo assim Você não deu valor Você não deu valor Ah, esse castigo Precisa ter que Chorar Chorar Por você eu chorei Por lá Por lá Por lá Não vou mais voltar Vou viver de luz Ah, o que eu preciso É de alguém só pra mim Não dá Você pra mim acabou Por bar Por bar Acabou Você só foi ilusão Acabou Você só foi ilusão Te amei E mesmo assim Você não deu valor Ah, esse castigo Precisa ter fim Chorar Por você eu chorei Por bar Por bar Não vou mais voltar Vou viver de luz Ah, o que eu preciso É de alguém só pra mim Não dá Você pra mim Acabou 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 Você só foi ilusão Acabou Acabou E aí E aí E aí E aí E aí